Ouça agora, Você e o Doutor, com Antônio Spreuser. Olá, ouvintes do podcast Você e o Doutor. Eu sou o doutor Antônio Spreuser, clínico, intensivista e médico de família. E toda semana nós estamos conversando aqui no nosso podcast sobre ciência, qualidade de vida, saúde, né? E toda semana o assunto é bem importante e atualizado para que vocês tenham uma boa semana em termos de conhecimento das novidades da área da medicina. Essa semana não poderia ser diferente e o nosso assunto é muito importante e é para falar sobre a prevenção do câncer de próstata. Esse novembro azul, como ele é comemorado, é para todos nós homens nos conscientizarmos que o câncer de próstata, ele mata, ele é o segundo câncer já no Brasil para os nós homens. Em primeiro lugar é o câncer de pele. Aqui no Brasil, como é um país tropical, clima quente, o câncer de pele e não melanoma está em primeiro lugar. Já em segundo lugar é o câncer de próstata. A próstata é uma glândula que fica localizada no começo da uretra do homem, atrás da bexiga e do reto. E a função da próstata é fazer um líquido branco espessado que contém os espermatozoides. Os espermatozoides ficam nadando nesse líquido esbranquiçado que na hora da ejaculação você vê esse líquido branco e isso daí é um líquido que a próstata produz. E no homem, a próstata pode ter câncer. A partir de certa idade, geralmente a partir dos 60 anos de idade, a próstata já é lugar de câncer. E esse câncer pode matar o homem. Como a mama é para a mulher, a próstata é para o homem. Então por isso é a importância da gente fazer a prevenção desse tipo de câncer tão frequente no sexo masculino. Bem, o câncer de próstata pode ser hereditário de pai para filho. Então se seu pai teve câncer de próstata ou se seu irmão teve câncer de próstata, saiba que você é candidato sim a ter câncer de próstata. Eu vou contar uma particularidade para todos vocês. Eu, claro, vocês sabem, eu sou médico, estou sempre no programa da Record TV, no programa do Hoje em Dia, no quadro Você e o Doutor. Eu morava nos Estados Unidos na década de 90, década de 80, década de 90, morei mais de 20 anos fora. E meu pai me liga uma vez e fala, olha, eu estou com câncer de próstata. Naquela época eu peguei o avião e vim para cá e estou aqui até hoje, vim ajudar a cuidar do meu pai. Graças a Deus ele ficou curado do câncer de próstata, mas eu sabia que eu poderia vir a ter também câncer de próstata, como na verdade eu tive câncer de próstata. E fui operado e passo muito bem, graças a Deus, tudo em ordem. Então, quais são os avanços que a gente tem no câncer de próstata? Para vocês terem uma ideia da estatística em primeiro lugar, para esse ano de 2020 nós estamos esperando entre 65 a 66 mil casos de câncer de próstata aqui no Brasil. E a mortalidade é de 15 a 16 mil mortes de brasileiros todo ano. Então vejam vocês que é um número bastante importante, né? E dá para a gente fazer a prevenção desse câncer. Em primeiro lugar, como que a gente faz o diagnóstico do câncer de próstata? O diagnóstico é feito simplesmente com um exame de sangue. Nesse exame de sangue a gente vai medir uma substância chamada PSA, que é o antígeno específico da próstata. Quando esse PSA começa a aumentar, a gente precisa ficar muito atento, porque pode ser uma simples inflamação da próstata, uma prostatite, mas pode ser um câncer de próstata. E como que a gente faz o diagnóstico diferencial, né? A gente pode fazer o ultrassom da próstata, é um exame não invasivo. A gente vai ver o tamanho da próstata. A gente pode fazer uma ressonância magnética da próstata, o toque prostático que o urologista faz via retal, rapidíssimo, em dolor, e a biópsia da próstata. Essa biópsia, que é feita sob sedação, guiada por ultrassom, o médico pode tirar 12 a 18 pedacinhos, micro pedacinhos da próstata, para a gente fazer o diagnóstico. E se der positivo, se realmente tiver o câncer, a gente tem que saber se esse câncer já saiu da próstata, e já foi para os ossos, para o fígado, para os pulmões, para o cérebro. Por exemplo, esse câncer sai muitas vezes e é muito rápido. Então, a gente tem que fazer o diagnóstico muito precoce da doença. Fazendo o diagnóstico de câncer de próstata, o tratamento atual, o tratamento mais moderno, é a cirurgia por robô, ou chamada cirurgia robótica, onde o médico faz por via laparoscópica, aqueles buraquinhos, né? Quatro buraquinhos no abdômen e ele, por uma técnica de robô, ele tira a próstata sem sangramento, sem efeitos colaterais. E atualmente o Brasil é um dos países chaves na cirurgia de próstata com o auxílio do robô. Além disso, você pode precisar de radioterapia. Tem alguns tumores que estão tão bem localizados na próstata, pequenininhos, que você só precisa fazer radioterapia e já está tratado. Ou você pode fazer também a cirurgia, a rádio e também a hormonioterapia. A hormonioterapia a gente faz com bloqueadores do hormônio da testosterona. A gente sabe que a testosterona, ela é uma gasolina no fogo, né? Para o crescimento do tumor da próstata. Então, você que quer tomar testosterona, suplementação com hormônio, toma muito cuidado, porque eu já vi vários casos que a pessoa quer suplementar sem uma observação médica e está jogando lenha na fogueira, né? Você que tem pai ou familiares que tiveram câncer, tome muito cuidado com suplementação. Enfim, e muitas vezes a pessoa já tem metástases nos ossos, no cérebro, no pulmão, então não pode fazer a cirurgia. Aí ele só faz hormonioterapia para tentar diminuir e brecar o crescimento tumoral junto com a radioterapia. Então, a hormonioterapia e radioterapia para casos mais avançados ou somente a radioterapia ou cirurgia para casos menores e localizados. Então, é muito importante, você que tem familiar, você que quer saber se você pode ter câncer, no check-up que você for fazer, sempre pedir para o clínico ou para o urologista ou para o seu médico de família, avaliar a próstata com exame de sangue, ultrassom, fazer um toque na próstata ou ressonância magnética e, se necessário, aí sim, fazer a biópsia da próstata para ver se você pode ter um adenocarcinoma de próstata. Bem, então vamos comemorar o mês de novembro, novembro azul, fazendo a prevenção deste câncer para a gente não aumentar a estatística no Brasil. Espero que vocês tenham uma semana saudável, fiquem com Deus e até o próximo bate-papo nesse podcast Você e o Doutor, hein? Forte abraço a todos. Tchau. Você e o Doutor, com Antônio Spreuser.